Go! For Gold! Song of the Deep é um jogo do estilo Metroidvania, produzido pela Insonic Games, a mesma de jogos da série Hatchet & Clank, Sunset Overdrive do Xbox One e do Vindouro, novo game do Homem-Aranha, para Playstation 4. O título foi lançado em versão digital recentemente para Steam, PS4 e Xbox One, e tem chamado a atenção pelo seu estilo diferente, em que o jogador controla um submarino nas profundezas dos oceanos, lembrando bastante a mecânica do clássico Echo the Dolphin, lançado para Mega Drive em 1992. Mas ao invés de um simpático golfinho, em Song of the Deep, o jogador controla Mary, a filha de um pescador desaparecido que constrói um pequeno submarino para procurá-lo. A história do jogo é contada com uma bela narração feita pela atriz irlandesa Chyvonne Hewlett, inclusive durante a aventura, lembrando bastante um conto de fadas para crianças. Apesar de não possuir dublagem em português, o jogo conta com legendas e tradução dos menus, deixando tudo bem mais acessível. E Mary, diferente de estereótipos das personagens femininas de games, não é sexy, sensual ou durona, mas sim uma adolescente normal, sonhadora, sensível, muito inteligente e criativa. Essas qualidades permitem uma identificação maior com a personagem, especialmente pelo público feminino, que com certeza vai se encantar com a jovem aventureira. Toda a sua jogabilidade consiste numa perspectiva 2D e deslocação lateral, e seguindo a cartilha de todo bom Metroidvania, o jogador deve explorar grandes mapas enquanto procura por melhorias para o seu submarino, como ganchos, armamentos, propulsores e luzes, que irão ajudar a derrotar os inimigos, ultrapassar os obstáculos e continuar a exploração. Apesar de haver uma boa quantidade de criaturas marinhas e armamentos de civilizações antigas que arrancam a energia da personagem, o enfoque do game é mais dirigido para a exploração e resolução de quebra-cabeças, que vão exigir uma boa dose de habilidade com os controles e comandos. Visualmente, Song of the Deep apresenta um estilo artístico lindíssimo, rico em detalhes, cores e animações, na representação da vida submarina e dos seus mistérios e lendas que recheiam a narrativa. A trilha sonora complementa o pacote, com melodias folk e esotéricas, excelentes para meditar e relaxar, ou, no caso, se aventurar nos perigos dos oceanos profundos. O jogo não é muito longo, tem umas 5 ou 6 horas de duração e possui uma dificuldade crescente, que pode pegar jogadores não acostumados com estilo de surpresa. Por outro lado, fãs de Echo vão se sentir num passeio de rio bem calminho, já que, em comparação, a aventura de Merrin é mais tranquila. O maior ponto negativo que podemos apontar no game é o seu preço, por salgado R$ 100 na rede digital Steam e ainda mais caro na PSN e Xbox Live, custando 120 dilmas. A metade desse valor seria um preço mais justo para esse título. Então, se estiver com a grana curta, espere por uma boa promoção. Song of the Deep é um jogo recomendado para você, fã do estilo MetroVenia 2D, com uma pegada artística muito forte, tanto na narrativa como nos visuais e trilha sonora. Ele bebe da criativa fonte criada pelo clássico Echo the Dolphin, porém, melhorando e modernizando vários dos seus aspectos, criando assim uma experiência muito agradável de se jogar. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.